Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da nossa parceira aqui do canal, a Teodora Tecidos, né? Bom, pra quem me acompanha já sabe que ela é parceira nossa aqui desde o começo do canal. Ela tá sempre enviando tecidos aqui pra gente fazer os projetos e só tecido top, gente. Gente, eu escolhi esses dois tecidos dessa vez, então já corre lá pra tá comprando o seu, porque depois acaba. E vocês reclamam que eu posto aqui e não tenho mais o tecido pra comprar. Por isso que eu falo, já compra já quando eu mostro no vídeo de recebidos, tá? Porque a gente vai confeccionar as peças com esses tecidos. Bom, pra quem não sabe, a Teodora Tecidos, ela tem loja física e ela tem uma loja online. Então, se você for de Sorocaba, a loja dela fica em Sorocaba. Se você for de Sorocaba, vale a pena você dar um pulinho lá e ver cada coisa linda que tem lá, tá? Se você não for da região aqui, você mora longe, não tem problema. Ela manda pra todo o Brasil, gente. Pra todo o Brasil, ela manda, tá? E tem desconto, tem desconto, cupom de desconto pras leitoras aqui do Alfinetadas da Moda. Vou deixar passando aqui pra vocês o desconto aqui, tá bom? Gente, se você tiver alguma dúvida de tecido, manda um WhatsApp pra ela. Eu vou deixar todos os dados da loja aqui embaixo no box de informação, tá certo? Cupom de desconto, tudo, tudo, tudo. Se tiver dúvida, é só entrar em contato com ela que ela responde vocês super rapidinho. Ela tem grupo no Facebook, vale super a pena participar do grupo porque ela sempre posta promoções lá. Então, todos os dados eu vou deixar aqui pra vocês no box de informação, tá? Tá aqui o cartãozinho dela, olha que graça o cartãozinho, ó. E ela sempre manda com uma cartinha super fofa, tá? Tá aqui a cartinha que ela me enviou. Ela sempre manda, as caixinhas dela vêm super bem embaladas, chega super rápido, gente. E ela tem esse capricho de escrever à mão as cartinhas pra todas vocês que vão receber, tá? Vocês vão receber uma cartinha dela. Então, eu acho isso muito legal porque hoje em dia, né, quem tem esse capricho de escrever uma cartinha à mão pra cada uma da gente, assim, é muito bacana. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui os dois cortes que eu escolhi. São dois cortes de neoprene e vai dar pra gente fazer projetos bem bacana porque tem quantidade bem grande de tecido. E só de vocês verem aí um do lado do outro, já dá pra ver que dá até pra usar como composê, né? Ficou bem bacana, eu adorei, tá? Tá? Poá tá usando muito e listras também. Então, duas tendências bem fortes. Vou mostrar os tecidos aqui pra vocês de pertinho. O primeiro corte, então, como eu disse, são dois cortes de neoprene. Essa estampa aqui é exclusiva, que eu adoro tecidos, vem até marcada aqui no tecido, olha. Tá vendo? É exclusiva dela essa estampa. Gente, pensa no neoprene top, olha aqui de pertinho. Então, ele é cheio, ele é preto, com fundo preto. Aí, ele tem essas bolas, olha, são umas bolinhas grandes, tá vendo meu dedo perto? E cheio de rosas. Então, ela é poá com rosas. Ele tem bastante elastano neoprene, ó, ele estica bastante. E dá pra fazer muita coisa com esses neoprenes. Eles são muito legais. E assim, eles são encorpados, mas eles não são aqueles neoprenes muito grossos. Então, dá pra usar tanto agora no verão como no inverno. Então, é bacana por isso. Porque tem uns neoprenes que eles são muito grossos. E aí, acaba que quem mora em região muito quente não consegue usar. Agora, no verão, não dá pra usar. Então, esses daqui são ideais, porque eles não, ó, não é nem um pouco transparente, tá vendo? Só que ele também não é tão pesado. Então, dá pra usar tranquila. Tranquila esses neoprenes dela. Gente, é maravilhoso esse neopreni. Olha isso. Olha essa estampa. Ela tem outras estampas, tá, gente? Essas daqui foram as estampas que eu escolhi. Mas por isso que eu tô falando. Entra no site dela que, inclusive, estampa de poá tem uma mais linda que a outra. Então, entra lá pra escolher a sua favorita, tá? Compra de preferência neoprene, porque pra justificar... Porque pra gente fazer o projeto depois, você vai precisar do neoprene. Porque provavelmente eu vou fazer algum projeto que não precise de abotoamento, né? Então, isso facilita bastante pra quem é iniciante. Então, já compra neoprene. Pode ser a estampa da sua preferência. Mas essa estampa tá linda, né? Olha isso, ó. Próximo neoprene. Gente, eu tava doida por essa estampa de neoprene. Eu acho lindo. Ele tá bombando. Vocês já devem ter visto por aí. Olha que estampa. Essas listras com as suas cores. Tá maravilhosa essa estampa. Olha isso, gente. Que delicadeza. Tá vendo? Ele é... Ele é salmão. Gente, maravilhoso. Olha isso. Com essas listras. Também, olha, bastante elastano. Ele é maravilhoso. Gente, eu amei as duas estampas. Lógico, né? Foi eu que escolhi. Então, não tem como eu não gostar. Eu pego do meu gosto. Mas, como eu disse, você pega aí aquela que mais te agradar. Gente, olha isso. Olha o composê. Que coisa mais linda que fica. Bom, então, foram esses dois cortes que eu recebi lá da Teodora Tecidos. Gente, em breve, o próximo vídeo já vai ser a confecção de uma dos cortes aqui. Vou fazer duas peças bem bacanas. Não vai ter votação dessa vez. Porque, como a quantidade de tecido veio grande, eu já pensei em dois projetos que eu tava aqui. Porque eu tenho uma listinha. Alguns projetos, assim, vocês me pedem bastante. Então, eu vou anotando tudo. E aí, quando eu recebo uma quantidade grande de tecido... Porque, geralmente, vocês me pedem projetos que vai mais tecido. Então, quando eu recebo uma quantidade maior de tecido, eu já vou separando alguns projetos que vocês mesmo me pedem. Então, já sei quais são os dois projetos que a gente vai fazer. O próximo vídeo que sair aqui no canal vai ser a confecção, então, já de uma dessas peças aqui. Então, já corre lá pra comprar o seu tecido. Deixa ele guardadinho aí. Porque no próximo projeto, a gente já vai fazer, então, uma das peças. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre como comprar, ir na loja, qualquer dúvida de tecido, preços, frete grátis nas compras. Eu não lembro qual o valor certinho, mas tem frete grátis nas compras. Acho que acima de R$399, o frete é grátis. Então, gente, tá valendo super a pena. Dá uma entrada lá no site dela pra conferir todas as promoções. Sempre tem promoção no site, tá? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo que a gente já vai estar confeccionando uma dessas peças. E eu espero que vocês tenham gostado.